Eita ganância do cabrunco! E aí é a ganância, viu? Vai curado e põe a senha, porra! Aí galera, dando início a mais um videozinho Fizemos a instalação aqui das buzinas marítimas, viu? No cábulos aí, nosso parceiro Ivan A gente tá fazendo a instalação aqui das buzinas marítimas Vou mostrar a vocês aí como é que ficou o resultado final Aqui rapaziada, a gente não furou o teto, né? Aqui tem o kit da buzina aí que acompanha o suporte Pra colar aqui no teto com dupla face E vem o prime e você passa Aí cola aqui o suporte direitinho Aí ficou chique, bacanizado aí, viu? A conexão aqui a gente colocou dupla face aqui pra prender direitinho a mangueira Desceu pelo canto aqui, ó Aí uma dica que eu queria dar pra vocês, galera Se você for instalar, é aqui, ó A distância que a gente deve ter a mesma distância Tanto daqui pra aqui pra outra O teto não pode ficar mais pra um lado do que pro outro Pra ficar a mesma distância Pra ficar de acordo com a gente acionar a válvula lá Pra ir a mesma quantidade de ar pra cada buzina Se não, pra não dar o som diferente Positivo O meu tá ali também, ó Tudo do meu jeito Aí é como vocês podem ver aí como ficou Aí ficou bem discreto aqui, ó A mangueira Acompanhando direitinho aqui Aqui, rapaz A gente desceu a mangueira direitinho aqui Aqui a gente vai providenciar um joelho Pra cortar aqui, ó E colocar aqui pra dentro aqui Por conta que não fica essa inclinação da mangueira, né Fica acompanhando o desenho da cabine aqui A gente colocou a mangueira por aqui Aí, aqui, ó Ela saiu atrás da cabine Como vocês podem ver Acompanhando as mangueiras originais que tem no carro Nessa parte daqui assim também, ó Saiu, né Bem aqui Aqui vocês já podem ver a furação original do caminhão Que passa as mangueiras mesmo A gente optou e saiu embaixo lá Vou mostrar pra vocês Aí ficou tudo no padrão original No painel aqui Tem um botão pra Acionar aqui a buzina original do caminhão Que é o Pibit, né E a Caracol O buzina de três estágio A Caracol e a Marítima Aí ficou tudo Nos parâmetros original Uma viatura do homem aí Tudo no jeito A gente está organizando as coisas aí Pra mostrar com detalhe aí Como ficou Daqui a pouco dá uma buzinada aí pra vocês Aí, rapaziada A válvula A gente optou por colocar ela aqui Próxima aqui da Da caixa de direção Como ela não Não vem com suporte A gente Prendeu aqui com Forca gato Abraçadeira de Cada um chama aí De um nome na região, né Aí veio a ligação aqui Positivo, negativo A mangueira Aqui, ó Eu mostrei pra vocês antes Quando a mangueira desceu A gente passou De acordo aqui pelo Pelo chassi Aqui, eu vou mostrar pra vocês A gente fez a ligação no No balão de ar No meio do Do caminhão lá Aqui, ó Foi ligada aqui A mangueira No No balão de ar Aqui tem um bujão A gente tirou Aí não colocou a conexão Que veio, né Enquanto é que a gente Tinha esse T aqui Aí foi e optou Por colocar esse A gente T não Corrigindo aí, né O joelho Aí a gente optou Colocar esse joelho Aí fez Aqui, ó Passou a mangueira aqui Prendeu direitinho Passou por ali Aí de acordo Foi acompanhando ali, ó Por dentro do chassi Acompanhando A mangueira original, né Do carro aqui Do balão Chegou lá na Lá na frente É isso aí, galera Isso é um Mostrando rapidinho aqui Ia fazer o passo a passo Mostrando Tudinho aí Mas Na correria aqui Aí Decidi Filmar agora Pra vocês Passou aqui, ó Tudo preso direitinho Fica Chique Bacanizado Mostra Vai escolher a cabina Aí pra mostrar Como é Que ficou aqui No teto Pra vocês O parceiro tá ali Guardando a chave Cuida Porque o Dormigão Foi pegado Aí, galera Hora do teste Da buzina Pra ver se foi aprovado A buzina lá Tá bom? Que bacana Testado e aprovado Aí a buzina Viu? Aí foi um videozinho rápido Galera Se inscreve aí Compartilha com a galera A outra Agora a outra Acho que o balão Tá cheio não Tudo de navio agora Cuida Cuida da vida É isso aí, galera Um videozinho rápido aí Se inscreve Deixa o like Compartilha com a galera Aí, ó A viatura tudo suja Viu? Tá entendendo não? O negócio de plantio É o procedimento A viatura do homem Ele já arrumou dentro Viu? Vamos ver aí Cuida na vida aí Isso aqui tá feio Isso aqui é todo o seu lugar, viu? Será que o menino é enjoado? Olha o apartamento do homem, viu? Negócio de 2831 Não é à toa que é o cabuloso